Então, se eu vou dar certo, não vou dar certo. Hoje o quadro é o nosso primeiro. E eu tenho certeza que eu sei lá, não. Não quero saber. Eu disse que eu sou do pecado. Não quero ver, então eu tenho certeza que eu quero entrar. Eu vou gravar o meu ponto de vista. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL